Fala aí galera, beleza? Ah, mais um vídeo aqui do The Accident Bom, episódio passado aí a gente conseguiu salvar as vítimas e desvendar aí a causa desse acidente aqui na Rússia, né? Esse acidente na Neve foi muito tenso, cara Quem perdeu, confira a playlist aí Bom, já tive mais um caso aí, pessoal Ah, aquele caso da Suécia Beleza Aconteceu em 3 de outubro de 2016 Bom, pessoal, esse caso aqui é aquele que a Vite fez quando estava testando a demo do jogo, né, cara? Bom, vamos lá, né, velho? Tem que fazer, vamos refazer aí de novo Não lembro muita coisinha não, cara Bom, foi envolvendo 3 veículos, né? O Aldezinho vermelho, uma carreta e o veículo roxo no fundo, né? Bom, pessoal, já vai sentando o dedo no like aí, tá? Compartilha a playlist aí, se inscreva no canal, compartilha o vídeo aí pra dar aquela força, né, velho? Só lembrando que o joguinho vai ter aí na descrição o link, tá? O link da Steam, quem quiser comprar, né? O jogo é muito bom, cara, muito divertido, cara É mó legal essa corrida quanto tempo aí pra socorrer as vítimas, né? E depois um trabalho de investigação Que é o nosso trabalho mesmo, de fato, né? Nós somos jornalistas que investigam os acidentes, né? Temos que descobrir as causas Bom, vambora, cara Estamos com o nosso golfe aí Suécia Ó o ronco, cara Beleza, vamos nos depararmos com o acidente Vamos ver se eu lembro aqui ainda, né, velho? Tá, vamos lá Beleza Deixa eu olhar logo o piscar letra Cadê meu celular, cara? Primeira coisa sempre, né? Solicitar logo o resgate O mais rápido possível, né? São quatro vítimas Uma tá em óbito já Beleza Vamos fazer logo a segurança da área aqui, pessoal Cadê o triângulo? Vou sinalizar logo o local aqui Primeira coisa, né, velho? Segurança do local sempre, né? Não acabar envolvendo outro acidente aqui Vitor morto não pode salvar ninguém, né? Regras básicas Pegar logo o kit de preparo de socorros Tá Deliga a ignição dos veículos Eita, caraca, velho Tá, isso a gente faz depois, pessoal Fogo Fogo, bicho Puro Out of the fire Prioridade aqui É acabar com o incêndio, né, velho? Combustível Ei, caramba, velho Eu lembro que tinha outra aqui, velho Extintou Beleza Perfeito Cadê o triângulo, velho? Caramba, mano Não apagou, não? Ah, agora sim Beleza Pega o triângulo Sinalizar o lado de cá Beleza E tem que desligar Tem que tirar a chave do contato dos veículos antes, né, cara? Tem que ser ligeirão, velho Não ocasionou o incêndio, velho Pode estar emperrado, velho Beleza Aqui um já foi Vamos aqui na carreta logo Cadê a chave? Beleza Desce, filho Vamos, vamos, vamos É tenso, né, cara? Tem que também ter sangue pra isso, né? Beleza Cheque as quatro vítimas Começar com o seuzinho aqui, né, velho So, can you hear me? Abri as vias aéreas Checa se ele tá respirando Tem um ferimento no braço E nisso nós já tomamos com os paramédicos na linha Nós vamos passando todas as informações, né, cara? Bom, vamos lá Vou fazer o seguinte Antes de ir lá Vamos passar o local exato Que a gente tá aqui Pros paramédicos, né, velho O endereço exato aí Pra facilitar Beleza Pronto Ok Vamos ver logo essa vítima aqui Jacob Vamos abrir as vias aéreas Deixa eu ver se ele tá respirando Tá respirando, pessoal Tá respirando Tá com ferimento aqui no peito E um ferimento na perna Passar as informações pros paramédicos Tá, vamos lá Que tem mais duas vítimas aqui, pessoal Suzane Senhorita Tá me ouvindo, senhora? Soltar o cinto aqui Colocar a cabeça dela pra trás Beleza Tranquilo Deixa eu ver se ela tá respirando Não tá respirando, pessoal Infelizmente, pelo que parece Ela tá em óbito mesmo Cadê a criança, velho? Augusto Ei, garoto Tá me ouvindo, garoto? Vamos abrir as vias aéreas Deixa eu ver se ele tá respirando Nossa, trata aqui Não é certinho isso, cara Tá Vou fazer os primeiros socorros aqui Vamos ver se eu lembro Como é que faz ainda, né, velho? Cadê ele? Tá Primeira coisa Luvas Vamos abrir as vias aéreas Beleza Levantar o pescoço Colocar a máscara aqui pra ele respirar Beleza Fazer uma ventilação mecânica aqui, cara Cinco Um Dois Três Três Quatro Cinco Boa Deixa eu ver se ele tá respirando agora Tá respirando melhor, pessoal Coloca ele na posição de decúbito, cara Como é que... Aqui, 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 aqui no braço Beleza Outro braço pra cá Vira o tronco Pernas Gira o tronco Beleza Agora Agora protege os órgãos vitais e facilita a recuperação dele, né, velho? Abrir as vias aéreas, tranquilo Agora... Nossa, maluco É no camarada aqui, né, velho? Ué Bom, pessoal, vamo lá Acho que é o motorista do carro vermelho É ele mesmo, cara Tá descendo a vida ali Nossa, a criança tá em estado muito grave, velho Tá, vamo lá Tem que fazer uma saúde cardíaca aqui nele, velho Se pior Bora, mano Vamo, vamo Cadê ele? Aqui Calça as luvas Abre as vias aéreas Coloca a máscara Beleza Partiu Opa Olha Ganhei novo score Beleza Tá, vou ter que fazer Verteilação mecânica Putz, mano Eu tenho que ser mais rápido É como me perdi um pouquinho ali no garoto, né, velho Tá, vamo volta aí Tá, vou voltar tudo, cara Tá, vamo lá Tem que fazer o procedimento tudo de novo, velho Bora Luvas, luvas Abrir as vias aéreas Vamo, vamo Máscara Beleza Fazer a ventilação artificial Vamo São cinco Um Dois Três Quatro Cinco Deixa eu ver se ele tá respirando Beleza Ok Colocar na posição de rico Beleza Braço dois Perna Quadril Levanta o queixo, né Beleza Vamo lá de novo no cara aqui, né, velho A massagem cardíaca eu tenho que concentrar, cara Que é muito rápido ali o negócio Tem que ser perfeito, né, velho Vamo, vamo Porra, o cara tá pra cá, velho Beleza Vamo lá, velho Luvas Coloca Vias aéreas Levanta o queixo Coloca a máscara Tá, vamo lá Beleza Beleza A outra tem sido melhor, né Mas Vamo lá Ventilação mecânica Um Dois Deixa eu ver a respiração A outra tem sido mais rápida, né Mas tranquila Boa O importante é que estão todos vivos, né Resgato já chegou aí Todos vivos, exceto a mulher, né Infelizmente ela morreu no impacto ali, né Cara, a mãe do menino Tá Bora lá, pessoal Vamo investigar o acidente aí Eu não lembro mais, cara Engolfo, mudou de faixa Pra evitar um animal Beleza Tronco é irrelevante Ah, lembrei, cara Teve um animal que atravessou a pista aqui Beleza Irrelevante Irrelevante Colisão frontal Beleza São seis pistas, né Vê Dá uma olhada aqui no caminhão Opa, aqui, ó Parabresa quebrado Jacob foi arremessado Vê Motorista do caminhão foi arremessado O motorista estava sem cinto Ah, já lembrei, cara Vamo descer aqui Falta uma pista agora Olha, irrelevante Suzane Beleza Bom, já matei aqui O acidente Já lembrei, cara Vamo montar o esquema aí, pessoal Bom Tem um Peraí, cadê Primeiro Aí, beleza Tem um bicho que atravessou a pista Eu não sei que bicho é esse, cara Boa Um bicho atravessou a pista Cadê o carro vermelho Engolfo Para evitar o animal Ele acabou mudando de faixa Acabou colidindo aí frontalmente com o caminhoneiro O caminhoneiro Porque estava sem cinto Acabou sendo arremessado E Suzane, infelizmente, né Não teve Tempo ágil Para evitar o acidente, né Acabou colidindo no fundo aí E veio a óbito, né É, isso mesmo, cara Muito bom, mano Mais um caso bem sucedido, né Bem que esse aqui Evite já sabia mais ou menos, né Que essa missão aqui Foi a que Evite fez aí Quando trouxe o game, né A versão beta Bom, vamo lá, velho Jacob O motorista do Do áudio vermelho, né Putz, mano É que é muita coisa Para traduzir, cara Deixa ele passar Todos os personagens aí Aí eu dou aquela lida E traduzo para vocês aí Acabou de saber a história final, né Que é importante Engulf hut Não, Jacob é o caminhoneiro, cara Engulf que é do motorista vermelho Bom, Suzane Ela bateu no fundo do caminhão Foi esmagada aí Com o vidro Tá, depois eu vejo aí Augusto Deixa eu tentar ver Vamo primeiro Nem golfe, né Porque ele foi o primeiro Do acidente aí Ele perdeu o sangue Significativamente aí Devido a lacerações no braço, né Por causa do pedaço de vidro Felizmente Graças a A nossa massagem cardíaca E a chegada rápida dos paramédicos E conteram o sangramento dele Os ferimentos Sararam rapidamente Ah, tá Mas o vidro feriu Muitos nervos E ele perdeu parte Dos movimentos da mão esquerda Caramba Beleza, pelo menos sobreviveu, né Vamos ver Jacob Aí o motorista do caminhão Após ser examinado Curiosamente no hospital Ele foi diagnosticado Com lesão na espinha Veio Também, né Tava sem cinto E foi arremessado Para a brisa, né Cara Ele fez a cirurgia de emergência Depois de alguns meses De reabilitação Ele está apto a andar de novo Que bom, né Ele agora trabalha com segurança De supermercado Monitorando câmeras Com problema na coluna Ele não pode mais dirigir Ele vai precisar De analgésicos Para o resto da vida Bom, se bem que totalmente A culpa do acidente Não foi dele, né Cara Ele é de engolfe, né Foi do animal Que infelizmente Atravessou a pista O cara teve que Desviar Mas Jacob Devido a imprudência Dele estar sem cinto Acabou Se ferindo gravemente Bom Suzane morreu Colidiu aí Com o fundo do caminhão Foi esmagada aí no vidro, né Ela foi morta instantaneamente Não tinha nada Que a gente pudesse fazer Ela foi enterrada Uma semana depois Na cidade natal Augusto O filho dela Depois do impacto Ele entrou em choque O que resultou em coma Caramba É, ele estava muito grave, né Pessoal Ele estava Mesmo com o nosso primeiro socorro Ele quase Quase dá ruim, né Ele também sofreu Vários ferimentos internos Depois de cinco semanas Ele voltou ao consciência Retornou pra cidade natal Onde mora com o pai O acidente e a morte da mãe Traumatizou-lo severamente E ele teve que fazer terapia Por dois anos Caramba Imagina, né Ver pra uma criança, né Depois disso Ele retornou pra escola É complicado, né, mano Acidente é complicado, né Pessoal Bom Conseguimos aí Finalizar mais um acidente Pessoal Espero que vocês tenham curtido E sejam tudo aí No like Até o próximo vídeo Beleza Falou Tchau 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 Tchau